Pesquisadores húngaros criaram, por acidente, um novo tipo de peixe bizarro. O animal que carrega nas costas algo parecido com uma espinha dorsal e tem um rosto em formato de triângulo arrebitado, é um híbrido de peixe espátula e esturjão russo. O bicho foi chamado de Sturdeflisch pelos pesquisadores. A descoberta do animal foi publicada na revista científica Gênesis no início de julho. Os cientistas afirmam que não tinham a intenção de criar um novo tipo de peixe, mas realizaram geogenese com as células reprodutivas dos animais. Um processo em que os elementos masculinos da fecundação não fazem parte do desenvolvimento do ovo. Dos experimentos nasceram dois filhotes que sobreviveram até a idade adulta. Após os dois primogênitos de Sturdeflisch, nasceram mais de 100 indivíduos híbridos, que são mais parecidos com o teixe espátula ou com o esturjão russo. Os cientistas têm cerca de 100 indivíduos ainda vivos que podem ser divididos em três categorias. Aqueles mais parecidos com o peixe espátula, aqueles mais parecidos com o esturjão russo e aqueles que herdaram características de ambas as espécies igualmente. A criação de híbridos pela ciência não é incentivada, porque apesar de existirem exemplos bem sucedidos do fenômeno, como a mula, uma combinação de burro com cavalo, os riscos de algo dar errado e causar algum sofrimento ao espécime também são muito grandes. Os cientistas não pretendem criar novos filhotes deste animal. Legenda Adriana Zanotto